Oi, eu sou a Milena e nós estamos de volta com mais um Review em Vídeo do Amados Livros. E o livro escolhido de hoje é o livro Coisas Frágeis, do Neil Gaiman, publicado aqui no Brasil pela editora Conrad. Neste livro, Gaiman traz nove contos, que são narrativas separadas, mas que no final acabam tornando um todo maravilhoso. Mas antes de falar sobre os contos em si, eu vou falar um pouquinho da introdução do livro. Que o Gaiman escreveu, onde ele fala um pouco sobre como surgiu cada conto e o que cada conto representa para ele em si. Como foi feita toda a criação do livro. E para começar com isso, eu vou falar uma frase, que é a primeira frase que tem na introdução. Vou ler para vocês rapidinho. Que diz bem assim, acho que prefiro me lembrar de uma vida desperdiçada com coisas frágeis a uma vida gasta evitando a dívida moral. Ele sonhou com essa frase, assim que ele acordou, ele foi escrever. E a partir daí foi que começaram a surgir as ideias para o título. Porque na verdade, o livro não se chamaria Coisas Frágeis. Ele se chamaria Essas Pessoas Devem Saber Quem Somos e Contar Que Estivemos Aqui. Tudo isso porque ele viu essa imagem em um outro livro e achou interessante. Só que quando o livro começou a ser composto, que ele foi pegando esses cantos, a ideia foi ficando meio divergente. A ideia basicamente era fazer dezenas de histórias com dezenas de narradores evasivos. Onde no final formassem uma coisa estranha que se tornou. E aí ele começou a pensar, veio-se na cabeça Coisas Frágeis, que parecia um belo título para um livro de contos. Porque ao mesmo dia existem tantas coisas frágeis, que as pessoas se despedaçam tão facilmente, sempre nos sonhos, nos corações. E foi daí que surgiu o título. O primeiro conto é intitulado Um Estudo em Esmeralda. Ele faz, obviamente, a referência à história de Sherlock Holmes em um estudo em vermelho. Quando o Michael Reeves, que foi quem pediu esse conto para o Gamer, que esse conto foi escrito para uma antalurgia de Michael Reeves, chamada Shadows of Baker Street, ele pediu que ele juntasse Sherlock Holmes ao mundo de HP Lovecraft. E o Gamer ficou um pouco sem saber como fazer, porque ele achava impossível juntar essas duas coisas. Mas ele fez esse conto, que acabou ganhando o prêmio Hugo em agosto de 2004 de melhor conto. E é simplesmente fantástico. Você começa a ler, você acha que você está lendo Um Estudo em Vermelho. Quem já leu, como eu li, vai fazer várias comparações. Mas é completamente divergente a narrativa. Não é a mesma coisa. Alguns passos são similares, mas outros não. Vale muito a pena. O segundo conto é intitulado A Vez de Outubro. Ele foi escrita para Peter Straub, para um livro chamado Conjunctious. Ele queria escrever um livro sobre um garoto morto que estava em um cemitério. Ele considerou esse conto como um treino para The Graver Book, que é um outro livro que ele lançou, que tem uma história similar. Ele ganhou o prêmio Locus de melhor conto em 2003. E nesse A Vez de Outubro, eu me senti como se todos os meses do ano estivesse em uma reunião de família. Algo que acontecesse periodicamente, que é o que dá para a gente entender. E que fosse A Vez de Outubro, de chefiar aquilo ali e contar um conto. Apesar de que todos os outros têm também o direito de contar o conto, o outubro deveria ficar por último. E o conto de outubro foi o do garoto, que fugiu de casa. E acabou encontrando um amigo. Eu não vou dizer como é, nem como é, como será a graça do conto. E deixa você assim, quando ele termina. E aí, o que aconteceu com o garoto? Para onde ele foi? Cadê ele? Onde é que ele está? Ah, eu queria que chegasse novamente a Vez de Outubro para ele me contar o resto do conto. Foi um subquente fabuloso. O próximo conto foi titulado Lembranças e Tesouros. E o subtítulo dele, como o Guilherme diz, seria Uma História de Amor. Que não é bem uma história de amor. Conta a história de Smith. Que ele vai aparecer mais para frente, novamente, em outro conto. Ele e o Senhor Alice. E você fica meio atordoado com o que aconteceu com esse jovem. Como ele se tornou aquilo. É uma história pesada. Tem muitas coisas, muitos viravoltos. Que você pensa, meu Deus, como é que uma pessoa pode passar por isso tudo? E você, no final das contas, acha que é apenas ficção. Mas se você parar para analisar, aquilo realmente acontece todos os dias. Não só no nosso país, mas em todos os outros. E só a gente que não percebe que a gente está fechado no nosso mundinho. Que muitas vezes, pra gente, é terrível. Mas enfim. O quarto conto é os fatos, no caso, da partida da Senhora Finch. Esse conto surgiu de uma forma meio estranha. Porque pediram para o Guilherme escrever esse conto para acompanhar um quadro de Frank Frazetta. Onde tinha uma mulher vestida com vários tigres selvagens. E ele ficou perdido. Sem saber o que escrever. Então ele resolveu escrever o que aconteceu com a Senhora Finch. E aí é que começa o conto. Está lá um casal de amigos. Um escritor. Que não queria ser encontrado. Mas é encontrado por esses amigos. Que o convidam para sair. Para ele fazer companhia para a Senhora Finch. Que aparentemente é uma criatura horrível. De péssima convivência. E ele tem que aturar. E eles resolvem ir ao circo. Só que não é um circo comum. É um circo nas ruas de Londres. Que acontece praticamente no subsolo. Naqueles acreedutos que tinham. É um circo de horrores. E aí acontece algo com a Senhora Finch. Que eles ficam sem saber o que aconteceu. É algo surreal. Digamos assim. O próximo conto é intitulado. O Problema de Susan. Esse conto foi escrito por Gamer. Logo depois que ele teve meningite. Que ele estava no quarto de hotel. Ele teve meningite. Passou vários meses acamados. Conseguiu pensar direito. Conseguiu escrever. E esse foi o primeiro conto. Que ele escreveu logo após. Ele disse que foi como. Voltar a aprender a andar de bicicleta. Que é algo que você. Dizem que você nunca esquece. Mas que você precisa. Recuperar a prática. E ele escreveu. Para. O que é chamado Flights. De Al-Saint-Antonio. E ele sentiu. Esse conto vai surgir da revolta dele. Porque ele leu muito. Nas Crônicas de Nárnia. Quando criança. E leu novamente para os filhos. E ele sentiu revoltada. Com o fim que Susan teve. Então ele escreveu um conto. Que deixa uma ligação. Você sente como se fosse. Que a personagem fosse a Susan. Mas ele não afirma que é a Susan. Mas você sabe. Pelo que ele falou antes. É um. Dá um final. Para essa nova personagem. De um jeito que você não tinha imaginado antes. Eu particularmente adorei. O próximo conto. É o chamado Goliz. Ele foi feito. Para Matrix. O filme. Mandaram o roteiro para a game. E pediu que ele escrevesse um conto. Depois que ele leu todo o roteiro do filme. Ele escreveu esse conto. Que tem toda. Toda aquilo da Matrix. Que é passado no filme. O personagem passa por aquilo. A sensação de ser descartável. Após o uso. E ele foi posto na internet. Pouco antes. Algumas semanas antes do filme ser lançado. Algumas semanas antes da estreia. E ele continua online até hoje. É um conto fabuloso. Quem tiver a oportunidade para ler. Eu recomendo. É muito bom. Leia mesmo. O próximo conto é. Como conversar com garotas em festas. Esse conto. Eu ri bastante. Da introdução. E depois do conto. A introdução. Porque a game fala. Que um amigo dele tinha pedido. Para ele escrevesse o conto. Ele estava com bloqueio. Não conseguiu escrever. Mandou vários e-mails para esse amigo. Que respondeu para ele. Que uma autora. Que o game admirava. Tinha mandado um conto. Um material fabuloso. Que ele estava na estreia dourada. E ela tinha escrito em 24 horas. E o game ficou um pouquinho mordido com isso. Revoltado. Ela fez em 24 horas. Eu aqui me debatendo. Ele pegou uma folha em branco. O caderno lápis. E foi sentar no mirante. Do Jardim dos Fundos. Onde ele escreveu. Esse conto uma tarde. E fala sobre dois garotos. Na época da revolução. A autora Felipe Lido Punk. Que eles vão atrás de uma festa. E chegam numa festa. Que não era bem a que eles estavam esperando. Tem várias garotas. Fica aquela coisa assim. Que geralmente. Quando na adolescência. Tem aquela separação de garotos e garotas. E os garotos acham que as garotas são de outro mundo. E vice-versa. Quando na verdade o que falta é um diálogo. E esse conto eu ri bastante. Porque tá os dois garotos. Um vira pro outro. Vai lá. Só você conversar com elas. Sem saber como conversar. Ele vai conversar com elas. Parece que tá conversando com ITs. De onde veio essa menina? Até você que tá lendo. Meu Deus. De que planeta ela é? É muito divertido. Delicioso de ler. Eu adorei. O próximo conto é o Pássaro do Sol. A filha mais velha do Gaiman, Holly. Pediu. De presente de aniversário. De 18 anos pra ela. Virou pra ele e falou. Pai. Falou. Pai. Eu quero algo que ninguém mais vai me dar. Eu quero que o senhor escreva um conto pra mim. Mas como eu sei que o senhor é enrolado. Eu aceito que me entregue até hoje em 19 anos. E Gaiman fala que. Ele falou tudo bem. Começou a escrever. Só que Holly só foi ter o conto dela. Eu não tava com 19 anos e meio. Mas ela teve. Esse conto publicado pela primeira vez é um livro com um título bem grande. Que ele até recomenda você ler. Que é o Noise Outlaws Unfriendly Bloops and Some Other Things That Aren't As Scary. Que foi um livro feito em benefício a 826NYC. Que é um programa de incentivo à leitura de lá. Que ela permitiu que esse conto fosse publicado lá por isso. E é um conto divertidíssimo. Tão um grupo. Esqueci o termo agora que é dado. Mas eles se reúnem pra comer as mais diversas iguarias. E eles estão revoltados. Porque já comeram todo tipo de animal que existia. Que acham que tá na hora de encerrar aquele clube. E um deles fala que não. Que eles podem. Eles devem ir comer o pássaro do sol. Que mora na cidade do sol. E aí eles partem pra essa aventura. De encontrar esse pássaro do sol pra comê-lo. Degustá-lo. E simplesmente assim. É cheio de reviravoltas. Esse conto. Você tá esperando algo. Acontece outro. E você fica. Meu Deus. Sério? Nossa. Que massa. E te deixa aquele gostinho de. Não. Também quero comer o pássaro do sol. Muito bom mesmo. E o último conto. Não menos importante. É o chamado Monarca do Vale. Esse surgiu devido ao amor que o Gaiman tem. Pelas partes montanhosas da Escócia. Ele escreveu esse livro. E trouxe um personagem que talvez muitos conheçam. Que é o Shadow. Que é um dos personagens de Deuses Americanos. Infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de ler. Este livro do Gaiman. Deuses Americanos. Tá na minha lista de leituras. E de aquisições. Eu espero estar podendo ler ele em breve. Porque eu gostei muito do conto. Fiquei intrigada com o Shadow. Desculpe. Quero saber de onde ele veio. Pra onde ele vai. E ele tem um conto que deu influência de Beowulf. Que veio no seu roteiro também. E sim. E nesse conto aparece novamente o Sr. Smith. E Alice. Do outro ponto. Lá de trás. É um conto estranho. Eu fiquei meio boiando a princípio. Porque eu queria saber de onde veio o Shadow. O que ele tava fazendo. O que ele tava ali. Eu fiquei meio perdida. Sem saber se o Smith era o Smith mesmo. Ou se era o outro. Mas eu fiquei. Não. É. Não é. É. Não é. Aí quando o Sr. Alice apareceu. Eu realmente falei. É. É. Esses nove contos diferentes. Eles se unem de uma forma inexplicável. Pra formar uma coisa única. Um livro único. E eu vou pedir licença pra vocês. Pra ler um parácio grande. Da introdução. Que Guilherme escreveu. Que na verdade é a última parte da introdução. Mas eu achei muito legal. Muito bonito. E descreve bem o que é o livro. Então eu vou ler aqui pra vocês. Um pouquinho grande. É a página 19 do livro. Eu vou cantar a introdução. Começando do segundo parácio. Ele diz assim. Enquanto escrevo isso. Me ocorre que a peculiaridade da maioria das coisas que consideramos frágeis. É o modo como elas são. Na verdade fortes. Havia truques que fazíamos com ovos. Quando crianças. Para demonstrar que eles são. Apesar de não nos darmos conta disso. Pequenos salões de mármore. Capazes de suportar grandes pressões. E muitos dizem que ao bater de asas de uma borboleta no lugar certo. Pode criar um furacão ao do outro lado de um oceano. Corações podem ser partidos. Mas o coração é o mais forte dos músculos. Capaz de pulsar durante toda a vida. 70 vezes por minuto. Não falhando quase nunca. Até os sonhos. Que são as coisas mais inatingíveis e delicadas. Podem se mostrar incrivelmente difíceis de matar. Histórias. Assim como pessoas. Borboletas. Oves de aves canoras. Corações humanos e sonhos. Também são coisas frágeis. Feitas de nada mais forte ou duradouro do que 26 letras. E um punhado de sinais de pontuação. Ou então são palavras no ar. Compostas de sonhos e ideias. Abstratas. Invisíveis. Sumindo no momento em que são pronunciadas. E o que poderia ser mais frágil que isso? Mas algumas histórias. Pequenas. Simples. Sobre gente embarcando em aventuras ou realizando maravilhas. Contos de milagres e de monstros. Perduram mais do que todas as pessoas que as contaram. E algumas perduram mais do que as próprias terras onde elas foram criadas. E. Ainda que eu não acredite que qualquer história desse livro. Chegue a tanto. É legal poder juntá-las. E dar-lhes um lá onde possam ser lidas e lembradas. E ele diz que deseja que a pessoa aprecie a leitura. E. É esse meu. O que eu também recomendo para todos. É um livro fantástico. Eu geralmente não boto muito fé em livro de contos. Eu acho que são. Alguns tendem a ser enfadões. Ainda mais em grande quantidade. Mas. Coisas Frágeis me surpreendeu. De um jeito que só Gaiman poderia fazer. Mas como eu sou uma fangueira dele. Eu sou meio suspeita para falar. É um livro que vale a pena ser lido. Eu demorei bastante para terminar de ler. Porque eu gosto de apreciar a história em símbolo. Digo que. Quanto mais eu gosto do livro. Mais eu demoro para terminar a leitura. Eu fico economizando cada página. Deliciando. E foi o que aconteceu com Coisas Frágeis. Eu lia um conto. Passava alguns dias. Eu pensando sobre este conto. Tirando algumas conclusões. Meditando o que era aquilo. Como poderia acabar. Para depois iniciar outro. Foi uma leitura. De veras. Gostosa. E eu recomendo com toda certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Eu tive algumas edições. Porque sem querer eu bati a mão no teclado. E parou de gravar. E fiquei revoltada. E algumas vezes eu errei mesmo. E eu ainda estou em busca de um local perfeito para poder fazer as gravações. Estou migrando vários cômodos da casa. Então não estranha a mudança do cenário. A claridade e tudo mais. E os barulhos ao fundo. Eu espero que vocês gostem. E se tiverem gostado. Que, por favor, dê um likezinho no vídeo. E se inscrevam no canal para mais novidades. A gente vai estar trazendo mais vídeos. Melhores. Novos livros. E algumas outras novidades. Então é isso pessoal. Obrigada por assistir até o final. E valeu.